Vamos nos ver de carro e no chão, nessa noite, em página de paladão, vem falar com o cara, fala aqui bebê. Meu orgulho caiu quando subiu o alvo, aí deu ruim pra mim, e pra piorar, tá tocando o rodão e arrastar O xixi na sua boca, todo tentando esquecer Mas meu coração não entende de novo eu fechando esse bar Afogando a saudade, me quero ver de vocês O bebê é que se for, o bacão e o caravão Solidão é companheiro desse risco a faca E o pai tem que ser igual, eu tô largando essa saca Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não ameniza A falta de você, bebida, não ameniza O xixi na sua boca, todo tentando apagar fogo com gasolina A um, três, dois, moço e joga aí A um, três, dois, um, uma puta Meu orgulho cair quando sofrer o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o montão Me arrastar o xixi no asfalto Tô tentando esquecer, mas meu coração não entende De todo meu peixão, esse bar Acordando a saudadeira, meu amigo Você, no momento que se for, a pobre sangra garrafa Surinão é companheiro, desejo escapar E quando é seu lugar, tá largado as tesouras Malvindo o sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Não tem nada, apaga fogo com gasolina Não tem nada, apaga fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Não tem nada, apaga fogo com gasolina Onde que eu vá pointer? Deixa eu se destruir зат